Fala galera, bem-vindos ao quinto Spoiler Fest da Galápagos. Hoje a gente tá aqui pra conhecer os nossos bastidores e vou fazer uma jornada com vocês por trás das cortinas. A gente tá aqui no nosso backstage e vocês podem ver aqui na nossa mesa os diversos anúncios que a gente fez durante os eventos Pocket. Só que hoje, hoje à noite, a gente vai fazer mais anúncios e a gente vai falar sobre os nossos grandes lançamentos pro ano que vem. Então vamos lá no nosso cofre de spoilers que a gente pode conseguir ver quais são essas novidades. Ops! Não? Não, acho que não. Como não? Não, apresentador, aqui sou eu. Sua função aqui é fazer as boas-vindas somente. Eu tentei. É, por favor. Pessoal, bem-vindos ao Spoiler Fest. Eu sou o Alan aqui da Galápagos, estou com o Yuri e todo o pessoal aqui da Galápagos atrás de mim com esses jogos maravilhosos e vamos começar agora mais uma edição da Spoiler Fest, apresentar pra vocês 10 Super Spoilers, tá bom? E essa vai ser uma edição com muita interatividade pra todos vocês que estão assistindo. Fica aí conosco até o final, vai ter ações muito bacanas e eu vou chamar a Fê pro primeiro Super Spoiler. É com você, Fê. Oi, oi, galera. Estou muito feliz de poder começar a noite do Spoiler Fest trazendo um jogo um tanto quanto inusitado, mas de um universo muito mágico pra vocês. Então, bora conferir. O que é isso? Bom, pessoal, após esse super trailer, a gente vai abrir a Spoiler Fest com um jogo que reimplementa um clássico e também ambientado em uma das maiores franquias de todos os tempos, que é a franquia Harry Potter. Sucesso literário e sucesso nos cinemas. Eu não vou pedir para a Fê falar, eu vou obrigá-la. Império! O mauzão aqui chegou, né, gente? Estou muito feliz de começar esse Spoiler Fest aqui logo com o Estupefaça, porque ele não só é um jogaço, como eu que amo o Harry Potter, estou felicíssima de tê-lo na mesa. Temos varinhas, gente. A gente precisa falar mais alguma coisa? O Alan tem uma varinha. E vou usá-la de novo, o Império. Não quero você falando isso agora. Eu quero que você fale sobre o que a gente está fazendo diferente na Spoiler Fest. Sim, senhor, eu falo. Gente, temos uma ação muito especial rolando, que vocês estão vendo aí na tela, um QR Code no cantinho, que é para começar com o pé direito, porque temos uma charada nesse QR Code. Um formulário com uma charada que quem preencher primeiro, com a resposta certa, vai levar hoje para casa. É um estupefaça. Tá bom? Vocês querem mais? Começa aí. Fê, a gente sabe que esse jogo, ele reimplementa um clássico dos board games, que é o Cash and Guns, que é um jogo um pouco polêmico por conta do tema, e agora ele foi repaginado por um tema maravilhoso. O que você achou dele? Na minha opinião, isso aqui é muito melhor. Não só porque ele é muito bem ambientado, assim, no cenário de Harry Potter mesmo. Quem é fã, como eu sou, sabe que, especialmente no cenário dos primeiros três filmes, isso aqui é tudo. O seu objetivo é ganhar pontos de honra para a sua casa. Então você precisa conquistar a favor de professor, você precisa fazer poções, você precisa ganhar pontos para a sua casa, que você vai colocando aqui, no próprio tabuleiro, que é interativo com o jogo, então é muito legal. E, cara, é incrível. Fê, uma coisa que a gente tinha muito, tanto nos filmes quanto nos livros, era a disputa entre as casas. Você sentiu isso bem representado no jogo? Sim, especialmente porque você dupla com alguém, né? Então, por exemplo, se tivermos oito jogadores, a gente tem dois de cada casa. Então, como é uma mecânica de blefe, você pode meio que combinar com um parceiro da mesma casa em quem que vocês vão tentar fazer o feitiço, por exemplo. É uma coisa que dá para fazer. Eu já fiz e ganhei assim, por exemplo. Bacana. Reimplementando, né? O clássico, todo mundo aponta varinha na cara e o jogo transcorre dessa forma. Correu, você se defende ou você sai fora. Isso. Assim, o jogo tem oito rodadas. E você necessariamente precisa escolher uma das cartinhas que você tem. E aí é a hora do blefe. Você pode escolher ou não um estupefaça. E você vai, uma hora do jogo, apontar para as pessoas. E aí você tem três escolhas. Ou você se protege com o feitiço protego. Ou você, de fato, faz o estupefaça contra alguém. Ou você dá esse varinho. Bacana. Fê, eu adorei a produção dele. A arte, estou achando ele belíssimo, né? E uma coisa muito bacana também que eu estava notando é que todas as varinhas, elas são únicas. Não tem uma igual a outra. Elas são. Isso dá um valor de mesa muito bacana para ele, né? Muito linda. Não só isso, assim como as próprias cartas, gente. Elas são holográficas, assim, ó. É muito lindo. E aqui o próprio marcador de primeiro jogador também é a Hermione, com favorito. Puxa saco. Puxa saco, exatamente. Gente, ele está muito legal. E, de novo, muito bem ambientado. Então, assim, você tem as fichas de atraso. Quando você recebe o estupefaça, você recebe um atraso. A pessoa no final do jogo com mais atrasos perde pontos para a sua casa. Então, você precisa estar muito estratégico, assim, no que você vai fazer, combinando ou não com outra pessoa da sua casa, para conseguir ganhar. É bem legal. Todo bom jogo de blefe, a gente sabe que exige uma leitura não só da mesa, mas dos jogadores, né? Você ficar olhando ali. Se divertiu com isso? Muito, porque, assim, primeiro que você se sente super ameaçado quando alguém faz isso na sua cara, né? É, não tem como. Não tem como. Exato. E aí, assim, você pode combinar com a pessoa. Então, você fica aquela troca de olhares, assim, fica todo mundo na mesa super estranho. E, cara, foi incrível. Eu fui estuporada uma vez, por exemplo. Fiquei muito triste. Mas eu não perdi. Eu ganhei, na verdade, o jogo. Então, foi muito legal. Então, ideal para os fãs da franquia Harry Potter, seja nos livros ou no cinema? É ideal para os fãs. Claro, você vai amar, você vai perceber como a narrativa do jogo toda se encaixa na história, o que é muito legal. Mas, assim, não precisa necessariamente ser fã. Ele é para crianças a partir de 8 anos, então dá para jogar em família. Inclusive, é perfeito para jogar em família, viu? Porque você introduz e a pessoa que não conhece vai ficar apaixonada, vai querer saber mais e eu sou suspeita, de novo, eu amo o Harry Potter. Bacana. Fê, obrigado pela explicação. Vou liberar você do seu feitiço até o final dessa Spoiler Fest. Eu tenho mais uma novidade. Ah, é? Qual que é? Ele lança amanhã. Sério? Ele lança amanhã. Então, você que está aí, ó. Feitiço em você para você pegar o seu o quanto antes. Vou chamar o próximo Spoiler agora com o AD que vai trazer um jogo Nota 10. É com você, AD. É, Potterheads. Depois de uma disputa acirradíssima dessa, eu acho que está na hora de um duelo precioso. Dois, 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 três... clap está amanhã. Bom, pessoal, após esse trailer aí maravilhoso, vamos falar de um grande jogo em uma pequena caixa. O que a gente fala aí, Adê? Splendor Duel. Eu não sei nem por onde começar porque eu fiquei bobo jogando, sabe? Se você conhece o Splendor, você já conhece a mecânica, o que acontece, a dinâmica das pedrinhas aqui, que isso aqui é uma delícia, né? Isso aqui é um vício ficar mexendo nisso ao longo do jogo. Eles conseguiram lapidar tudo tão bem, com o mal da piada aqui, mas realmente você sente que é uma evolução do jogo. Sim. Só que não simplesmente uma evolução, né? Ele não ficou mais difícil, ele ganhou mais camadas. E se tornou uma experiência única, né? Uma experiência única, sim. Então ele... E essa dinâmica do duelo, ela, junto com uma parte de combo que depois a gente pode explorar, tornou um jogo que era, vai, que todo mundo já sabe mais ou menos o que acontece, totalmente inesperado. Você tem jeitos diferentes de fazer a sua estratégia. Sim. E jeitos complexos até, né? Então o nível dos jogadores, ele vai escalando conforme vai evoluindo o jogo. E ele é um jogo muito mais rápido. Sabe o que eu gostei? Porque assim, ele não desmerece o jogo, ele não diminui o jogo original, ele não anula o jogo original, muito pelo contrário, mas é gostoso como ele deu camadas com as novas condições de vitória. Não tinha que você tinha uma condição que era pontuação, e aqui você tem três novas. O que você achou disso? Sim, isso puxou muito do Splendor Marvel, né? O Splendor Marvel veio com essa coisa de ter outros jeitos de ganhar, né? E se você pensar até num jogo de duas pessoas, se você seguir a regra do Splendor normal, que é só quem faz mais pontos, você pode travar muito uma pessoa e ficar ruim, né? Putz, não vai dar mais pra eu chegar. E aqui, se você travou num nível de pontuação, né? Que é chegar até 20 pontos primeiro, você vai pelas coroas que estão presentes nas cartas. Então, juntou 10 coroas, você também ganha. Sim. Não tá dando, não tá vindo coroa, né? Na coroa, né? Eu vou pegar 10 pontos da mesma cor, eu ganho também. Então, já nisso, você já começou uma variedade ali de estratégia no jeito de vencer. Cara, eu achei que ele tem uma profundidade estratégica, assim, como a gente não vê muito em jogos de duas pessoas. E a gente sabe que o Katala, né? Que é o autor também de jogos como Seven Wonders Duel, como o próprio Sobek, né? Recém-lançado pra dois jogadores. Ele traz uma profundidade estratégica muito, muito boa, mas sem ser complicado. A regra dele é muito simples. Exatamente. Isso, você vai ver muito nas habilidades que algumas cartas têm, elas têm um símbolo, algumas, né? Têm símbolo de habilidade que elas te permitem combar. E combar já é um pré-requisito pra... E é bonito o combo nesse jogo, né? É bonito, é bonito. Vou dar um exemplo, né? Você tem um símbolo, por exemplo, que ao você descer a carta aqui, né? Na sua área de jogo, você joga de novo. Então, isso já mexeu completamente na dinâmica, né? E às vezes quebra a estratégia do cara. Quebra totalmente, né? O cara tá olhando ali e quebra a estratégia do cara. Você tem uma outra que você desceu, você rouba uma das pedras do cara. Isso muda completamente. Então, teve vários momentos que eu tava tentando fazer coisas do tipo, eu vou comprar isso aqui pra descer esse cara aqui, pra jogar de novo, e jogando de novo, eu desço a outra carta, eu roubo a sua e eu te travei na sua próxima jogada. Você consegue fazer três, quatro jogadas na mesma. Eu achei isso muito bom. Então, isso torna, e aí passa pro cara, né? Sim. É tipo um, realmente essa dinâmica do duelo, ela faz isso. Faz isso, a pessoa tá pé da vida e já vai querer fazer, não, peraí, eu vou fazer outra coisa aqui, né? Então, tem essa, e passa pra você. Sim. Sabe, então é, vai, vem, vai. É um vai e volta muito rápido, né? É muito legal. Ele é um jogo que ele não tem uma análise muito grande de você pensar muito o que você vai fazer, mas é legal quando você começa a enxergar os combos acontecendo, né? Isso é muito bacana. Você faz uma coisa, você pode fazer, né? Você tem opções, né? Ação, ação, ação. É muito bacana. Então, eu vou fazer isso aqui. Pá, pá, tá. Putz, ele fez aquilo? Hum, já mudou. Tá. Então, e por ser pequeno, né? Você levar isso na mochila pra sentar com alguém, né? O tamanho disso. Muito portátil, né, cara? Não, é que a gente precisa, cara, a gente precisa abrir. Se você gosta das coisas organizadinhas, é demais. O insert dele é genial, né? O insert que ele já vem, você coloca tudo bonitinho, trava. Nada balança. Ele trava, efetivamente, e você, cara, você pode sair chacoalhando isso aqui, que ele não vai ser do lugar, né? Uma coisa que eu achei legal também, a gente pensando ainda, né, no clássico, é como ele manteve a ideia, né, das pessoas que você precisa agradar. Os nobres ali, né? Os nobres, você tem que agradar os caras, mas é legal agora também que você tem dois momentos, né? Com uma pontuação e depois com uma segunda pontuação. Então, você sente, tipo, pô, ainda dá, né? Ainda dá pra eu correr atrás da pontuação. Ele te dá opções o tempo todo, Jô. Exato, ele tirou, você chamar o nobre, ele já não tá mais atrelado às gemas que você tá reunindo aqui, né? Exato. Ele tá atrelado às coroas que algumas têm. Então, três coroas, você já chama o nobre. E o nobre também tem combo. Sim. Então, você tá procurando combo ali, procurando combo aqui. A própria dinâmica do que acontece aqui com as pedras, né, que normalmente você comprava tanto, comprava tanto, né? Aqui você compra três em qualquer direção, né? Ortogonal, diagonal. A perna diagonal, como você quiser. O ouro funciona do mesmo jeito e tem a pérola, que é o elemento mais raro, né? Todas as fichas têm quatro, se não me engano, e a pérola tem só duas. Sim. E tem caras muito poderosas aqui na mesa que precisam de uma pérola. E quando o teu adversário tá segurando aquela pérolazinha que você quer. Uma coisa que eu gostei muito também é a maneira como ele te obriga a forçar o jogador a errar em algum momento pra reabastecer isso aqui. Exato. Porque isso aqui você vai pegando, né? Você vai consumindo, vai vindo, você também vai pegar. Chega uma hora que você não tem mais jogada. Chega uma hora que não tem muito o que pegar ali no meio, né? E aí você tá forçando, você não vai querer reabastecer porque você perde um momento de jogada. Você abre um leque de opções pro adversário. Então você fica tentando forçar pro adversário fazer isso pra fazer acontecer, né? Sim. Jogaço, né? Literalmente. Jogaço. Só um banhinho. Só que o problema é o seguinte, toda vez que a gente anuncia um jogo muito bom, a galera fica na expectativa. O que você pode falar pra esse pessoal? O que eu posso falar é que ficou tão energético querer jogar esse jogo que você vai poder porque amanhã lança junto com alguns outros caras ali. Então, se você quiser jogar já no Natal, cara, é só ficar ligado amanhã e comprar. Notícia bombástica. Então pra você que tá assistindo aí, em breve vai estar na sua casa o Splendor Duel. E eu ouvi dizer com precinho... Daquele? Não posso falar, não posso falar. Ade, obrigado pela explicação do Splendor Duel. Pessoal, continua conosco que agora a gente tá indo direto pros Pampas falar de um jogaço. Até daqui a pouco. E aí, pessoal, tudo bom? Depois do Splendor Duel vamos falar de Pampas, Argentina, gado, confira. Nos Pampas argentinos, Solamente um fazendeiro sairá próspero de logo. Os desafios até Buenos Aires não serão fáciles. Você vai ter que lidar com outros fazendeiros ambiciosos que tentaram acabar com sua estratégia. Mantenha-se atento à jornada para se tornar um grande fazendeiro em Gadoen, Great Western Trail, Argentina. Bom, pessoal, após esse spoiler muito bacana de um jogo acirrado para dois jogadores, estou com a Lu aqui hoje para apresentar a nova versão de um jogo sensacional. Manda aí, Lu. Sensacional, né? Bom, é o Great Western Trail Argentina, nosso querido GWT, que agora ele ganha um outro jogo, né? Ele é completamente diferente do outro, então ele é muito mais do que uma expansão. Ele é realmente um jogo em que ele tem aquele core, tem aquela aquela mesma ambientação, tem um sentimento parecido, né? Tem um sentimento do GWT, mas ele ganha uma parrudez diferente, né? Então é outro jogo. Sim. Uma coisa, Lu, comparando ele com a versão anterior que eu gostei, porque o anterior você tem o deck building, mas esse deck building ele não é tão gritante. Aqui eu senti que o deck building é importantíssimo. Você sentiu isso? É extremamente importante. Ele é realmente um jogo de deck building dessa vez, porque você vai sujar o seu baralho, você vai ter que ter essa ação pra tirar a carta, né? Pra limpar o seu deck. E aí, isso por quê, né? Cada gado agora, ele tem mais uma coisa que é a força. Então, assim, quando a gente fala de força, e aí tem gado mais fraco, gado mais forte, e você pode usar essa força, então exaustar o gado, pra chamar, pra recrutar fazendeiros. E os fazendeiros, eles precisam dessa força, e eles vêm pra sua mão. Só que quando você exausta muito os gados, o que acontece? Eles ficam muito fracos, e você precisa sujar o deck. Daí, então, vai ter uma renovação. Todo bom deck build, né? Você renovar o deck e dar uma sujada nele. Uma coisa que eu achei legal também... E aí a sujeira perde ponto no final, se você não ver. Ah, bacana. É punitivo. Uma coisa que eu achei legal também é que, assim, essencialmente ele continua um jogo de rondel, ele tem a estrutura do rondel, mas agora muda um pouco a maneira como você manda os bois, né? Como você negocia eles e a relação com o trilho do trem. O que você achou disso? Eu gostei demais disso. Por quê? Porque, ah, primeiro, vamos falar que se passa na Argentina, no final do século XIX, nos Pampas, e já tem uma relação muito legal por serem nossos vizinhos. A gente se sente ali nos Pampas, e aí tem os gaúchos, e é legal. Até as raças dos bois são raças que a gente tem aqui no Brasil, então tem essa relação bacana. E aí a gente vai fazendo, né, aquela, indo em direção a Buenos Aires, e agora, quando a gente chega em Buenos Aires, a gente não chegou e fez a entrega. Agora a gente coloca num navio, que vai pra, em determinados horários, eles partem e vão pra cidades da Europa. E aí, cada cidade da Europa tem ali leste, oeste, norte, sul, que também vão trazer uma outra complexidade dentro dos objetivos que a gente tem. Tem o trigo também, que você vai precisar do trigo pra fazer com que o navio saia, então, por isso que também tem os fazendeiros. Tem uma trilha a mais agora. É, uma trilha a mais. Uma outra coisa que eu gostei também bastante, né, são os gatilhos dos navios, porque se você perder o timing deles, você realmente não consegue enviar mais, você vai ter o tempo certo de mandar agora. Você sentiu um sentimento de corrida maior, menor, como é que foi a tua percepção? É, é estratégico, porque quando vai sair todos os amarelos, por exemplo, os navios amarelos, quem chegar ali primeiro e colocar onde estão os navios amarelos e ocuparem aquele espaço um pouco antes de partir, eles vão, vão já sair na frente, então ele é, você tem que, você tem que estar ligado. Sim, eu acho bacana também que esse jogo, ele entrega uma experiência que a gente já viu com diversos autores, né, acho que o Feister não ia fugir disso, que é você ter jogos que eles têm uma estrutura parecida, mas um não elimina o outro. É muito bacana como eles se complementam, né, você sentiu isso também jogando ele? Senti, são dois jogos e é para quem gosta de jogos de estratégia muito bons, é para ter os dois na prateleira, porque são dois jogos diferentes, que trazem propostas diferentes. até o trem aqui, né, ele é totalmente diferente do trem do GWT, porque agora ele faz, ele te corta as talhos, ele ajuda a acelerar a entrega, né, isso eu achei legal. Acelera, se você acelerou o trem, né, no momento certo, no momento certo, então ele pode te comer assim, metade do caminho quase, se você acelerou ele, então tem que fazer, também tem que ponderar isso. Sim, muito bacana, eu achei, eu achei muito legal, assim, a maneira como o Feister, ele revisitou a própria ideia sem se copiar, né, foi muito bacana, o GWT original está aqui, você vê que tem mais corpo de jogo, mas ainda dá para jogar os dois tranquilamente. Tranquilamente. Eu achei muito bacana isso. É outro jogo, é tranquilamente, aqui é isso, deck building, você vai ter outros funcionamentos para coisas que você já tem familiaridade, vai ter que pensar diferente. Sim. Lu, obrigado pela explicação do GWT na sua versão. antes que eu esqueça, de novo a Lu me pega no pulo aqui, de novo, qual que é o último recado? A gente vai ter a expansão para o GWT. A trilhos? Trilhos para o Norte. legal, legal. Que vai ter, assim, novas cidades, Detroit, e outras bem bacanas, com outras complexidades e perigos. Beleza, de novo a Lu dando spoiler dentro do spoiler, está ficando especialista nisso já, obrigado. E vamos agora direto para o Oriente ali, falar com o Augusto e ver o que ele traz para a gente. Até o próximo spoiler, pessoal. Oi pessoal, cheguei para chamar vocês para uma viagem um pouco zen por arquipélagos, onde a gente vai testar a nossa sorte e também ter um pouco de estratégia. Confere aí. Bem-vindo a uma nova jornada do universo de Tokaido, Namidi, um novo jogo de Anthony Bousa. Se entregue a visuais únicos e se torne um pescador que viaja para o sul do arquipélago do Japão, entrando em uma jornada inesquecível. Se deslumbre ao observar baleias, polvos e golfinhos em seus habitats. Mas não esqueça de encher suas redes de peixes, capturar crustáceos e de melhorar seus equipamentos de pesca. As oferendas para os deuses do mar são importantes, pois elas que vão ajudar na sua jornada. Pronto para ir atrás de seus desejos? Prepare seu barco e aproveite as belezas de desafios que estão por vir em Namidi. Bom, pessoal, após esse verdadeiro estouro da boiada aí no GWT Argentina, hoje eu estou aqui com o Augusto Estreano na Spoiler Fest. Bem-vindo, Augusto. Ai, obrigado. Nossa estrela do Instagram aqui na Galápagos, para apresentar para vocês o Namidi. Fala um pouquinho aí, Augusto. Gente, Namidi, o que falar de Namidi, que é o sucessor, né? Espiritual. Espiritual, Tokaido, né? Sucessor espiritual, uma coisa bem chique. O que falar dele? Bom, eu posso começar falando que eu joguei e que além de jogar, eu ganhei do Alan. A gente já... Você começou mal na Spoiler Fest. Eu já começo aqui, ganhei do Alan. Começou mal. E assim, a primeira coisa que eu posso falar é que é incrível. É muito bom. É, surpreendentemente, mas sem ser surpreendente, porque Tokaido já era muito bom, mas é incrível. Por quê? Porque aqui a gente vai passear por um arquipélago. Então assim, águas, tudo para mim. Uma coisa que eu gostei, Augusto, foi a maneira como ele manteve a essência do jogo que ele reimplementa, reinventa, é porque eu senti que ele complementou. Um não anulou o outro. Sim. Até que o próprio jogo, ele te explica isso, né? Na mídia, é um arquipélago que está do ladinho da estrada de Tokaido. Então eu gostei, terminei de jogar, eu fiquei com a vontade imediata de revisitar o clássico. Sim. O que você mais gostou nesse aqui, dos elementos que a gente está vendo e na experiência dele? Então, no Namind, o que eu gostei, ele mantém algumas coisas do Tokaido, mas principalmente o que eu gostei é que aqui você vai ter objetivos secretos. Eu acho que essa foi uma das partes que eu mais gostei. Que o que são? São essas cartas aqui, as rosinhas, que você vai comprar e você vai deixar em segredo das pessoas, que são objetivos que vão te dar pontos no final. Então isso, para mim, foi incrível, porque eu amo a coisa do blefe, de você fingir que, ah, não está acontecendo nada, e chegava, ah, ganhei. Foi assim que eu ganhei, inclusive. Então é ótimo, é maravilhoso. Só que também, isso daqui me conquistou de uma maneira. Isso não me conquistou de maneira nenhuma. Porque isso daqui foi o que eu, eu adorei tanto o Alan, para ele perder aqui, porque aqui são, deixa eu abrir. Deve ter tipo dois caranguejos, eu peguei os dois, né? Todas as vezes. Então, aqui vai ser a sorte, que é o que também na mídia se diferencia. Forçar a sua sorte, né? Ele tem um pouco. O negócio de você forçar a sua sorte, porque aqui vai ser o que você vai tirar. Camarões, você vai tirar caranguejo. E você pode andar ou não, no final, depois de você tirar. Então, assim, são elementos que realmente diferem ele do Tokaido, mas fazem ele ser tão legal quanto na dele, sabe? Você não precisa escolher um dos dois. O na mídia é o na mídia, que é incrível, e o Tokaido é o Tokaido. Que é incrível. Eu gostei muito o lance de nós sermos pescadores ali, velejando pelo arquipélago. Eu achei bacana também como ele traz coisas culturais no Japão, né? Como os elementos aqui no meio do tabuleiro, onde você coloca os barquinhos de homenagem. Aqui as partes que você para para fazer pescaria. Achei bacana essa mecânica da pescaria também. Essa eu fiz ponto. Isso você não fala, né? Não, essa eu fiz muito ponto. Isso ele não fala. Porque a pescaria realmente é o que torna a estratégia. Vem a estratégia. Você precisa pescar peixes, e você precisa fazer uma ordem. Tem todo um pensamento aí, seja do tipo de peixe, da cor do peixe. Você realmente precisa pensar bem o que você vai tirar. Então... Ai, é lindo. É maravilhoso. Agora, pensando o seguinte, Augusto, que ele está ambientado no mesmo universo, do jogo original, e eu senti que um complementa o outro. Você acha que tem espaço para os dois na coleção? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque é o que você falou no início. Se você jogou o Tokaido, automaticamente depois você vai querer jogar o Namid. Se você jogou o Namid, você vai querer jogar o Tokaido. E você vai ficar nesse looping eterno, quando você vê, passou 12 horas, e você está, meu Deus, estou falando japonês quase. Então é incrível, é maravilhoso, é impecável. Mas, uma coisa que eu queria falar muito, muito, muito sobre ele, é os panoramas. São os panoramas. São lindos, né? Porque os panoramas no Tokaido já era uma coisa que chamava muita atenção. Só que aqui, gente, você tem baleia, você tem polvo, você tem golfinho. Trindade da perfeição. E a arte está incrível. De verdade. Eu realmente gostei muito desse jogo. Muito, muito, muito. Sucesso garantido, né? Mesmo a dupla criativa do jogo clássico, repaginando o jogo, mas entregando uma experiência completamente diferente. Eu fiquei encantadíssimo com esse jogo. Demais, demais. Eu já estou aqui, ó, preparado. Vai entrar na minha coleção. Obrigado, Augusto, por ter apresentado na mídia. Pessoal, continue conosco, que eu vou chamar Yasmin aí para a gente fazer uma viagem bem maluca pelo tempo. Até a próxima. Você gosta de De Volta para o Futuro, Doctor Who e Dark? Então vem conferir esse lançamento. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Yas, o que você achou do That Time You Killed Me? Gente, esse jogo Como nos outros Spoiler Fest Eu sempre trago o mais diferentão E vou dar um spoiler porque eu vim do futuro Então eu trouxe o mais diferentão E o mais bonito também do Spoiler Fest Yas, uma das coisas que eu mais gostei É que ele pega um elemento Muito comum da cultura geek Que é viagem no tempo Estão explorados como séries do Doctor Who E obras literárias E ele traz isso para uma mecânica abstrata Que é o xadrez E cara, que maluquice que esse jogo entrega Literalmente É uma maluquice Até para falar dele é um pouco maluquice Desafiador Eu estou aqui com o meu cosplay de Jonas De Dark E Netflix poderia fazer um seriado Com a história desse jogo Porque isso aqui é um duelo Vocês já viram aqui que tem uma certa rivalidade Porque depois a gente vai jogar Vou no futuro para ganhar dela E depois eu volto para continuar Mentira Então basicamente aqui Os dois jogadores estão falando Que criaram a viagem no tempo Não E aí Um tem que matar o outro Em pelo menos Dois espaços temporais aqui Então tem três tabuleiros na mesa Que um é o passado O presente e o futuro E é um xadrez 3D Então assim É muito inteligente Muito simples de explicar Mas Nossa Quebra a cabeça De um jeito Para jogar isso aqui Que até no modo básico dele Você Tem que ficar pensando E pensando E desenvolvendo estratégias Para um dia Você se tornar craque Nisso aqui Uma das coisas Que eu mais gostei dele É a maneira como os elementos Vão sendo apresentados Tudo que você faz Num tabuleiro Vai influenciar no outro Então tem algumas jogadas Que elas são muito pensadas E é legal também Como o jogo Conforme você vai avançando Na história dele E eu indo para o futuro Para ganhar da Yasmin Que isso fique claro A gente vai entregando mais peças E cara Ele é um tinho de chapéu curto Olha isso Gente Tem caixinhas Assim como Acho que um paralelo legal É o Santorini O Santorini Ele é uma espécie de Xadrez também Que tem a sua O seu jogo O seu jogo básico ali Sem nenhum poder especial E basicamente É isso que acontece Para vocês irem acostumando Em como se joga O The Time You Killed Me E tem as caixinhas Para você deixar Ainda mais difícil Então a primeira É de árvores e arbustos Então Uma semente Que você planta no passado Vira um arbusto No presente E no futuro É uma bela de uma árvore Então assim Isso você pode usar Para matar o seu oponente Tem vários poderzinhos especiais Então Que nem você falou Tem o do elefante também Que você Treina esse elefante Para ser seu E ele tem chapéuzinhos Muito fofos também Mostrando que ele Faz parte do seu time E tem a quarta caixa Que essa é a mais complexa De todas Porque junta Todas as três Uma coisa que eu gostei dele É porque ele conversa Muito bem Com o catálogo Da Galápagos Como um todo Porque a gente tem Muito jogo abstrato bom E eu acho que esse Não deixa nada Absolutamente nada a dever Mas frente pelo tema Que é muito inusitado A gente sabe que Mexer com Viagem no Futuro Dá um ruim Víde um filme aí Recente da Marvel Que eu não vou entrar Em detalhes aqui Mas isso é uma coisa Que eu gostei muito Da maneira como ele entrega A passagem do tempo No jogo Então tudo que você está fazendo Ali se você dá um vacilo A maneira onde você Vai estar agindo Você está cantando Uma jogada para o outro jogador É um dos melhores jogos de duelo Que eu vi em tempos recentes É então E ele é muito simples Então isso que você falou De mostrar para o outro jogador O que você vai fazer Ou onde você vai fazer É muito inteligente também Porque você só tem Duas ações na sua rodada E no final dela Você tem que usar O seu token Para indicar Em qual espaço-tempo Que você vai agir Na próxima jogada Então você já indica Para o jogador Assim ó Vou agir aqui no passado E você já fica preocupado Porque eu vou ganhar Não, você fica preocupado Porque eu já ganhei no futuro Eu estou voltando no passado Só para apresentar aqui com você Gente, falso né Mas enfim E cara Tem também o lance De que ele É um jogo Básico De explicar Sabe E eu sou muito fã De jogos de duelo Vocês já viram aí Que teve Splendor Duel Inclusive No Spoiler Fest Mas eu amo Já E por Amo Todos os jogos O Santorini Que eu citei aqui também Então Esse jogo Conquistou muito Meu coração É, esse aqui Eu acho que ele vai Figurar na coleção De muita gente Porque ele pega O essencial Dos bons jogos abstratos Para dois jogadores A simplicidade Com a profundidade estratégica Muito grande Falou bonito Falou bonito né Porque eu vim no futuro Eu aprendi no futuro isso Yassi Obrigado pela apresentação Imagina E agora eu estou indo Direto para a galáxia Chamar o AD de volta Para apresentar um jogo De outro mundo Fica comigo aí Você que é fã de Star Wars Como eu E foi tão maltratado Nesses últimos anos Eu acho que chegou a hora De você Sair da caixa E se divertir Para valer Roda A guerra dos clones Começou Lutem juntos Contra jedais lendários Lidere clones Contra exércitos De droides De batalha Enfrentem vilões Icônicos E derrote o lado Sombrio da força Em Clone Wars Bom Após esse super trailer aí Vou deixar para o AD Explicar um pouquinho Sobre esse spoiler Intergaláctico Mas antes AD O que é esse QR Code No cantinho da tela? Vocês viram o que aconteceu Lá no começo Que a Fe já abriu Estreou abrindo Com promoção Com sorteio Vou copiar Vai copiar? Vou copiar Vamos fazer de novo Vamos repetir Então acessa aí Preenche Tem uma charada Um enigma ali E você que conseguir Acertar primeiro Já vai levar esse cara Para casa hoje Talvez Opa Olha isso Posso preencher também? Ou só para quem está assistindo? Você não né Alan? Vamos tirar um pouquinho Do seu salário ali De novo AD O que a gente pode esperar Do The Clone Wars? Eu vou começar Na polêmica já Para derrubar a internet Para variar Não compre Pandemic hoje Compre Pandemic Star Wars Porque É o melhor Pandemic Já feito Tirando o Legacy Da mesa aqui Porque o Legacy É fenomenal Sim Uma coisa que eu vi Sobre ele É que muita gente fala Que ele implementou Pandemic System De forma muito diferente Do restante Então a movimentação Está ali Vai para cá Combate as crises Só que agora São os exércitos Mas agora a gente tem Uma gestão de mão também Em missões Como é que está funcionando isso? Eu senti muito Até o que aconteceu Com o Pandemic World of Warcraft Que ele Traz a mecânica mesmo Ele não simplesmente Cola um tema Ele traz Coisas da mecânica E explora isso Aqui ele fez isso muito bem Ele Quem acompanha a série Clone Wars Você sente Que você está naquela Loucura Da perseguição Dos generais Atrás dos droids E com os clones Os clones estão do nosso lado Nessa época Então Você sente muito isso acontecendo Isso você vai sentindo Em tudo que vai acontecendo Desde as cartas Que você monta O seu Eu joguei com o Obi-Wan Então você Eu estou com o Obi-Wan Ele tem a habilidade dele Mas as cartas Que você vai montando O seu time aqui De clones De naves Equipamentos Vai dando um outro jeito De jogar E você está montando Como um general Esse time Para Parar o que está acontecendo aqui Porque aquela mecânica Vai acontecendo Os droids Nos combates Você sentiu um pouquinho De forçar a sorte Porque eu vi que você faz Seus exércitos ali De generais De soldados Dos clones De acordo com o acordo Do desafio que você está enfrentando E você joga o dado Você achou que a sorte É tão presente Ou não Não incomoda Eu achei que assim Apesar de ter dado Apesar de ter um elemento de sorte Você controla muito isso Tanto com os clones Com a gestão Que você está fazendo aqui Mas com o apoio da galera Porque você pode estar comigo Me ajudando Com seus clones Com os seus efeitos ali Para terminar uma missão Para enfrentar Um dos quatro vilões Que tem no jogo Que é uma grande diferença Com relação ao último Pandemic temático Que a gente trouxe Que era do Warcraft A gente tinha um grande vilão Que era o Elite King Aqui nós temos quatro Exato Então você Cada mesa que você monta Com cada um dos vilões Então é a Azar Tem o Conde Duco Tem o Grievous E o Darth Maul Darth Maul Todo mundo vai querer jogar Animal né Mas eles recomendam Você começar leve Para você Porque realmente é difícil A gente estava jogando A gente estava arrasando Derrubando o droide Como se fosse Por encarar o lado Sombrio da força Tomou aquele choque de realidade A gente estava até arrebentando A Ventress aqui E de repente a gente percebeu O que a gente perdeu Porque Porque estava acontecendo O marcador de ameaça Foi evoluindo Ela foi evoluindo O que estava acontecendo E a gente bobeou Então tem uma vibe Muito de time mesmo De generais se ajudando Porque cara Está acontecendo alguma coisa lá Então vai para lá Resolve Eu vou para cá E a gente também Quando se encontra Principalmente para resolver O vilão final Não tem como resolver Se a gente não Se unir ali É muito É remete muito a série Porque os Jedi Na série Eles são máquinas De destruição Literalmente Comandando os clones Você sentiu isso No jogo também? Demais Demais E toda essa dinâmica Vai acumulando os droides E chega a nave De proteção ali Trava tudo E para você tirar Você ainda toma dano Então Assim Quem estava já Enjoado Do Pandemic O Pandemic é jogo clássico Eu já assimilei Começa de novo Porque o Clone Wars Ele começou O vilão mais fácil Arrebentou a gente Então não foi uma coisa boa Uma coisa que eu reparei também Que não tem mais Aquilo que a gente chamava De crise do Pandemic Não tem mais aquele Ou ramificação Agora os droides Eles defendem o planeta Muito difícil superar isso? Não é difícil Mas ele vai te complicando a vida É uma estratégia aí Ele trava o planeta E você Se você ficar com tudo travado Vai evoluindo Uma ameaça Então você vai Aproximando-se De perder mesmo O tempo todo Então você está aproximando aqui Está aproximando aqui Está aproximando com o próprio Desgaste É a questão do vilão também Mesmo o seu time aqui Você pode ter até sete cartas No time na mão Cada dano que você toma Você perde um E se zerar isso aqui Você morreu Está fora do jogo Entendeu? Então tem esse senso De perda De dano De você estar apertado Você está apertado O tempo todo Tem um perigo real Agora na sua mão também Não só no tabuleiro Exato Vacilar com as suas forças Ali você perde AD A gente sabe que o Pandemic System Já está mais do que estabilizado Sempre traz mecânicas Muito interessantes E traz temáticas Muito interessantes Você sentiu em Star Wars Você sentiu em Star Wars mesmo O tempo todo Senti completamente Assim eles contaram A história de Clone Wars aqui Perfeitamente E você vai sentindo até Se você é aquele fã Do easter egg Rolou até Não tem preguiça Nem na arte das cartas Porque cada clone Apesar dos clones Darem o mesmo efeito Por exemplo De dano Você tem cada carta Um nome próprio Dos caras lá E ilustração própria Tem o famoso Rex Que é o mais famoso de todos Exato Eles poderiam só repetir A ilustração é um clone Não Cada um tem o seu jeito Tem a sua arte Os droids Eles tem cinco posições É o mesmo droide Então assim Você vê nos detalhes Muito isso Cara, olha esse Obi-Wan Muito legal Exato Muito legal E você vai passando pelo planeta Você fala Putz, cara Geonoses Ah, lembra que aconteceu em Geonoses? Então você fica nessa conversa De fã Enquanto Está tudo pegando fogo Muito bom AD A parte triste De falar sobre um jogo Como esse É que o pessoal Vai ter que esperar muito Para ter ele em casa É, vai ter que esperar Vai ter que esperar Até amanhã Até amanhã Porque amanhã lança Então Já que estava com pouco lançamento Vamos incluir mais um Então amanhã lança Você já vai poder Se você pegar De cara ali Você já joga ele no Natal Olha que coisa maravilhosa Fechar o ano Jogando Star Wars Está ótimo AD Obrigado pela apresentação Do Star Wars The Clone Wars Para você Continua conosco Agora eu vou chamar o Lucas Para trazer um spoiler De um jogo muito diferente Do que você está esperando Até mais Fala galera Estou aqui de volta No Spoiler Fest Trazendo para vocês Um jogo inusitado Eu tenho certeza Que todo mundo Pode ter apostado Que em jogos Que iam vir Esse Ninguém especulou Falando em especulação Esse é um jogo Que traz muito disso É um jogo Diferente E que eu tenho certeza Que muitos de vocês Vão gostar Assim como eu Então bora para o trailer Estamos em 1636 O mercado das tulipas Fascina a todos Por seu crescimento Os preços De diferentes tulipas Podem flutuar Em um período Curto de tempo Pense bem No quanto você gasta Pois é isso Que definirá O seu ganho Nas próximas semanas Além de especular Nesse mercado Você também vai precisar Encontrar colecionadores Ricos Para vender Os seus preciosos Bulbos de tulipa Você será mais Uma inocente Vítima da tulipomania Ou você Sobreviverá Ao estouro da bolha Com seus bolsos Cheios de florins Experimente a ascensão E queda do mercado De tulipas Nesse rápido E emocionante jogo Chamado Tulip Bubble Bom pessoal Voltando agora De uma galáxia Muito distante Trazendo o tema Do jogo Aqui pro planeta Terra Falar sobre um evento Histórico Muito importante Com o Lucas Apresentando o Tulip Bubble Bom O Tulip Bubble Se passa no século XVII Na Holanda E fala sobre A primeira bolha Econômica da história Mundial Que é a bolha Das tulipas Que aconteceu justamente Por um inchaço Do mercado E um estouro Que as pessoas Já não tinham mais dinheiro Pra comprar E vender as tulipas Ela foi inflacionando E isso quebrou E traz aqui o jogo De uma forma Incrível E igualmente Tematizada Pra mesa Dos jogadores O jogo Basicamente Se concentra Em flutuação De mercado Em compra e venda De tulipas Leilão Pra determinação Tanto do valor Das tulipas Quanto pra você Comprar as tulipas E faz com que Os jogadores Tenham esse feeling Completamente Fiel De uma bolha Econômica Inclusive a bolha Econômica Assim como nós Já sabemos Por conta da história Estourou no final de jogo É o final de jogo Então é um jogo Que apresenta Uma mecânica Muito imersiva Muito Densa De uma forma Muito simples E muito Linda Como a gente pode ver aqui Uma das coisas Que eu mais gosto Em jogos econômicos É que o jogo Se ele se constrói Na mecânica Ele se segura Em mecânica É interessante Só que esse aqui Eu senti Que ele é um jogo Que os jogadores Vão fazer o jogo Em todo momento Então a gente tem As cartas de tulipas Que além de elas Serem belíssimas Elas trazem um fator De coleção de componentes Que acabam atendendo As demandas Mas eu também achei Muito bacana Como o mercado Flutua E o timing Desse jogo Eu senti Que ele é um jogo Muito de timing Você sentiu isso também? Com certeza Eu acho que timing É definitivamente Um dos principais Aspectos Do jogo E justamente Porque ele Traz de uma forma Muito fiel Esse aspecto Econômico Que a gente vive Eu acho que dá Para fazer Inclusive paralelos Com o mundo atual Com certeza Ele não só Ele não tem Esse objetivo De ensinar Mas com certeza Você consegue Colocar o perfil O seu perfil De investimento Seja ele agressivo Mas conservador No jogo E a mecânica Puxa ele Muito para isso Um fato curioso Aqui Ele talvez Seja o primeiro jogo De um designer Chinês Que a gente Traz para o Brasil Nos catálogos Mas voltando Um pouquinho Para o jogo Esse jogo A gente não Conversou com o designer Mas eu realmente Acredito que ele Pensou a partir Do evento histórico E construiu As mecânicas Em torno dele E justamente Por isso Ele está Tão amarrado De uma forma Que você Precisa Sentir o jogo O tempo Todo De uma Se você Parar para tirar Foto Você fica para trás Verdade seja dita Com certeza Eu achei muito bacana Também A maneira como Os compradores Interagem A gente sabe Que o mercado de flor Tem muito isso Procura Oferta Demanda E o jogo Representa isso Com uma fidelidade Gritante Tanto no momento histórico Mas como é no dia a dia Mesmo Então acho que Para quem gosta De economia Esse jogo é um tiro Certeiraço O que você achou Lucas? Com certeza Ele traz assim Esse fator Da flutuação Das flores Seja por conta Das demandas Ou por conta Da compra Venda O leilão Faz com que isso aconteça E o leilão Inclusive é uma coisa Muito interessante Nesse jogo Que em alguns momentos Você não necessariamente Precisa comprar Mas você quer Inflacionar Aquele preço Para você poder vender Em algum determinado momento As suas tulipas E essa flutuação Ela exige muito Do jogador Esse é um jogo Que definitivamente Exige muito Do jogador Eu falo sempre Que esse é um tipo De jogo Que eu gosto muito Você falou Que não dá Para pegar o celular E tirar fotos Mas realmente Se a gente Se você Não prestar atenção No jogo Se você Em algum momento Deslizar Você pode perder O fio da meada E de algum momento Para o outro Ver as suas tulipas Aquele conjunto De flores Que você estava Não vale mais nada Não vale mais nada E eu acho que Isso tem tudo a ver Com o timing E isso torna O jogo incrível A cada partida Que você joga Porque vai sim Depender da mesa E eu acho que Isso é um fator Muito positivo Para ele Porque Traz não só Esse aspecto Estratégico Que é Como eu vou Me portar Qual vai ser O meu perfil Naquela partida Mas também Ela faz Com que você Exige Com que você Veja o que está acontecendo Seja por exemplo Nas cartas de evento Aqui Que elas trazem Que elas são os gatilhos Final de jogo Elas trazem o gatilho De final de jogo E trazem Eventualidades Pode ser que Em um determinado momento O nível De preço Das flores De algum tipo Subiu E essas eventualidades Acontecem Como acontecem Na vida real Então Você tem que estar Preparado Tanto para o que Os outros jogadores Estão fazendo Como para essas Eventualidades E flutuações Do mercado Por isso Eu acho que Ele é um jogo Que exige E traz Essa densidade Para o jogo De uma forma Única Já que você Precisa A todo momento Estar prestando Atenção Estar buscando Esse controle De mesa E eu acho Isso Uma coisa Incrível Que ele traz Você falou De gatilho De final de jogo E tem aqui Não temos uma Black Lotus Mas temos uma Black Tulipa Aqui Uma Black Tulipa Ela é um dos Gatilhos de final de jogo Então você Pode acabar o jogo Seja Atingindo um determinado Nível de pontuação Ou quando Estoura boa E isso Justamente Faz com que Essa busca E esse equilíbrio De pontuar No momento certo Seja algo Muito Crucial No jogo Eu acho Que é esse tipo De jogo Lucas Eu acho Que é para aqueles Jogadores Que gostam De jogos Que exigem Dos jogadores Que buscam Formas E jogos Diferentes Do que existem E também Para quem gosta Muito de economia Economia Eu sinto Assim Que é algo Que está No nosso dia a dia Que está No cotidiano Que No momento atual De Brasil Que a gente vive E por isso Eu sinto que Se alguém Se interessa Por esse tipo De assunto Vai amar Esse jogo Esse jogo Ele é uma aula De economia Eu achei ele Muito bacana Justamente porque Os jogadores Constroem esse jogo Como um todo Lucas Super obrigado Para a explicação Aproveitar que a gente Está falando de Tulipa Vamos para o meio Da floresta Chamar Yasmin Para o próximo spoiler Continua com a gente Ainda nessa mesma vibe De natureza Um jogo Incrível Que você vai ver Na mesa agora Vem desvilhotar A primavera chegou No bosque Da água doce Flores Desabrocham Abelhas Zumbem E os ursos Já estão famintos Mas há algo De diferente Agora que as abelhas Estão vendendo Seu mel Para que ursos E outros animais Deixem a colmeia Prosperar Melhor fazer Todas as abelhas Trabalharem Até mesmo as larvas Serão necessárias Porque afinal Mel é dinheiro E dinheiro É delicioso Honeybuzz É um jogo De alocação De operários Onde a competição Será de quem Consegue lucrar Com mais mel No jogo Você vai expandir Suas colmeias Criando diferentes Padrões E formas Para ter ações Durante uma partida Néctar e pólen Irão te ajudar E diferentes tipos De mel Te darão mais dinheiro Dependendo de Para quem São vendidos Mas não esqueça Também de competir Pela atenção Da rainha Essa é uma Importante chave Para prosperar No jogo Você vai conseguir Ser a melhor operária Nesse novo negócio Bom pessoal Após a gente ter apresentado Um jogo Extremamente único A gente está ficando Famoso por isso Aqui na Spoiler Fest Trazer jogos Diferentões A gente está trazendo Agora um jogo Com um tema Muito inusitado Para Yasmin apresentar A gente está na natureza A gente está na natureza A gente entende Exatamente Esse aqui Parece um primo Do Everdell Eu tenho certeza Que você já ouviu Falar do Everdell Já jogou Ele é um dos jogos Favoritos Do pessoal Aqui da Galápagos Então hoje A gente vai falar De Honey Bus Esse jogo aqui Que dá para Cara Ele é um jogo De até quatro jogadores Assim Competitivo Estratégico Tudo na medida certa E você tem que prestar atenção Em muitas nuances daqui O que eu gostei Eles perceberam Que elas tinham um dom De produzir mel Coisa que os humanos Querem comprar E basicamente Você tem que construir A sua colmeia Para vender mel De acordo com os objetivos Que estão no tabuleiro Que tem três amostras E a medida Que as pessoas Vão completando Cada um vai pegando E conquistando pontos Que é sempre isso Desses jogos mais estratégicos Como o Everdell mesmo De ir conseguindo pontos E quem tiver mais pontos No final Ganha Uma coisa que eu gostei dele É que no primeiro momento Ele realmente parece ser Um jogo simples Ele é um jogo Que de fato Dá para ser jogado Em família Com os amigos Uma jogatina mais leve Mas eu gostei Que você tem muitos elementos Para tomar conta Você tem que Tentar formar a sua colmeia Que a Yasmin fez uma Que bonitinha Certinho Para encaixar os padrões dela Então você tem aí Uma montagem de tabuleiro Você tem um mercado flutuante Então você saiu aí De um tulipo bubble Nosso spoiler anterior Agora você está vindo Para um mercado Mais tranquilinho Mais gostoso também Mais docinho E aqui você vai ter também Todo um caminho Para você seguir Tem muita leitura de mesa Que eu senti nesse jogo Tem muita E tem também O lance do mercado Porque se você vender Um tipo de mel Por oito dinheiros Esse mel vai descendo E vai ficando Mais desvalorizado Demanda e procura Então assim Você quer vender tudo No começo Você vai fazer essa corrida Qual vai ser a sua estratégia Então tem muita coisa Para pensar mesmo Porque não é só Pegar as peças Ele é um jogo De alocação de trabalhadores Assim como a Everdel Então vocês vão colocar As abelhinhas Aqui Linhas Aqui já está preenchido Mas é aquela mesma coisa Também de Primeiro jogador A entrar no local Ali Pega Um pedacinho Da colmeia E monta Mas aí você precisa ver O lado De cada peça Para encaixar Para se formar o padrão Porque não pode Colocar cores diferentes Encaixando Em locais diferentes Aqui E vocês tem que ir Fazendo esses buraquinhos Na colmeia Para depois Pegar o mel E produzir E vender Eu gostei muito Como eles colocaram A ideia da temática Dentro do jogo Porque tudo faz sentido Você primeiro tem que ir lá Espalhar o seu pólen Depois você vai começar A gerar mel Você vai aumentar A sua colmeia Você tem os animais Também na floresta Para você atender Que é realmente O gatilho final do jogo Quando você atender Duas pilhas de animais Então eu achei muito bacana Como os autores Trouxeram isso para o jogo A ideia das abelhas Passeando ali pela floresta Espalhando pólen Cultivando mel E trazendo ali Os seus consumidores Para estar consumindo ali As mercadorias Que elas produzem Genial, cara Eu achei esse jogo muito bom Elas perceberam O seu potencial Exatamente Vender mel dá dinheiro Se não sabia A gente está explicando Para vocês aqui Mas uma coisa Acho que o que eu mais gostei Desse jogo mesmo São os vários detalhes Que você tem que ir Pensando e desenvolvendo Até chegar no final do jogo Porque nada é imediato Aqui Então você vai Construindo a sua colmeia E aí você tem que ver O que cada espacinho Vai te dar de benefício Lá na frente Que mel que você vai produzir Qual que é o padrão Que está aqui Então assim É um jogo muito inteligente É a parte intrincada do jogo Muito inteligente Isso aqui realmente Você tem que pensar bastante Eu acho que para você Que está vendo aí Pô, esse jogo Se encaixa no meu tipo de jogo Para você que gosta de jogos Principalmente como Everdell Yasmin citou bastante Se você curtiu Everdell Cara, esse jogo aqui Ele vai casar Perfeitamente Porque está trazendo A temática da natureza Igual A maneira como ele se joga Não é exatamente igual Mas o feeling do jogo O sentimento do jogo De construção Você vê as coisas acontecendo Na sua floresta É genial Quem vai gostar desse jogo Yasmin? Você já falou Os planos de Everdell Os planos de Everdell Então assim Eu acho ele muito diferente Da Everdell Mas tem algumas mecânicas Que são conhecidas Desses jogos já Então assim Se você gosta De jogos como esse Ou como algum dos jogos Do Uvi, por exemplo Sim Vai gostar bastante É, fora a presença de mesa dele Que ele é belíssimo Ele é um jogo belíssimo É lindo, gente Isso aqui parece mel de verdade Sabe? Mel que secou É, não vale comer Eu quero Yasmin, obrigado pela apresentação Nada E agora eu vou chamar O Lucas novamente Vamos ver se ele tá vivo ou morto Aí pra apresentar O próximo spoiler É com você, Lucas Que isso, Alan Tá maluco? Eu tô vivasso aqui Passou a Spoiler Fest Quase inteira Mas eu tô prontíssimo Pra matar zumbi E esse aqui É de muita gente procurando Seja vivo ou morto Bora pro trailer? E esse aqui As Ilha É de Wind Tchau! 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 Sempre, sempre, diversão total. Pra você que tá vendo aí, o Undead or Alive, né? É o novo título aqui que a gente tá lançando, com um tema muito bacana. Eu e o Lucas, tá cada um com a Colt Western escondida aqui, pronto pra matar o zumbi que aparecer pela frente. E foi isso que a gente falou de Zombicide ou não? A gente pode falar mais alguma coisa, né? Tem mais alguma coisa? Acho que tem. Massa de mágica, hein? Literalmente. Vamos falar do Zombicide Gear Up. O que você achou, Lucas? Cara, esse jogo é único. Zombicide, frenético, somos sobreviventes, querendo destruir zumbis, mas de uma forma completamente diferente. Com o mesmo feeling. Com o mesmo feeling. E eu acho que isso é o mais legal dele. O que a gente tava chamando aqui um pouco mais cedo é que ele é um Zombicide Express. Que você joga ele muito rápido, mas assim, o feeling é incrivelmente frenético, igual. Fator de diversão extremamente alto, incrível. Feito por designers brasileiros, Jordi Adam e o Marco Portugal. Esse jogo tá fantástico. Eu adorei a ideia do jogo, ele te entregar o que você usa, como todo clássico de jogo, de virar e escrever, né? Como ele te entrega o que você deve fazer naquele turno e como você interage com o tabuleiro. Assim, genial. E também é bacana porque ele é daqueles jogos que você pode escrever à vontade, você apaga, rabisca mesmo. E é bacana como você vai subindo de nível aqui conforme você vai matando os zumbis, né? Então você vai eliminando, dando o dano dos zumbis. E assim como o jogo clássico, você vai melhorando o seu personagem de acordo conforme você mata os inimigos. Mas Lucas, vou te fazer uma pergunta. O que que realmente diferencia esse jogo do Zombicide clássico? Olha, eu até podia te responder. Mas nada melhor do que quem fez esse jogo responder. Então eu vou deixar essa pergunta pra eles. Bora! Fala, Lucas. Aqui é Marco Portugal, co-designer do Zombicide Get Up. Comparar o Zombicide Get Up com o tradicional é muito fácil. Primeiro tema, os dois se passam no Apocalipse Zumbi. Você e seus amigos tem que sobreviver, matar o máximo de zumbis antes que eles matem você. Depois vem a cooperação. Todo mundo tem que se coordenar, decidir quem vai enfrentar cada quadro zumbi. Porque se alguém morrer, se alguém ficar pra trás, todo mundo perde junto. Um jogo cooperativo. E, por fim, temos o senso de progressão do jogo. Conforme o jogo vai passando, você vai matando mais zumbis, vai melhorando suas armas, vai ficando mais forte. Até que chegue a abominação, o grande boss final é que você tem que matar pra ganhar o jogo. Agora eu vou chamar o meu colega Jordi pra falar um pouco mais sobre como foi produzir esse jogo pra vocês. Valeu, Marco. Eu sou o Jordi, também co-designer do Get Up. E o jogo ficou bem divertido mesmo. Durante a concepção das ideias iniciais e quando a gente começou a ter essa visão do que a gente queria que o jogo fosse, um dos nossos objetivos principais foi fazer um jogo que fosse desafiador. Na primeira vez que você estivesse jogando, na segunda vez, em todos os momentos. Até depois que você já tivesse vencido o jogo, você ainda encontrasse alguns desafios diferentes ali. E com base nisso, a gente desenvolveu chefões diferentes, com efeitos diferentes. Você só enfrenta um chefão por partida. Zumbis diferentes, que pode ser que tenha uma partida ali que você não chegue nem a pegar um tipo de zumbi pra colocar na sua frente. E além disso, tem modos de dificuldade no jogo. Então, dependendo ali da galera que você vai jogar, se é um pessoal mais indiciante, você pode deixar o jogo mais fácil. Se for uma galera mais hardcore, você pode colocar um modo de dificuldade mais difícil. Eu espero que vocês curtam o jogo também. E eu espero que todos vocês percam muito antes de conseguir vencer o jogo deliciosamente. Alan e Lucas, é com vocês! Obrigado, pessoal, pela participação. Muito bacana vocês terem participado da Spoiler Fest conosco, mesmo à distância. Obrigado, Lucas, pela apresentação do Gear Up. E continua com a gente aí por um super spoiler, principalmente pra você que gosta de rabiscar e ficou interessado. Vamos deixar essa experiência épica. Até o próximo spoiler. Pessoal, e pra fechar com chave de ouro, eu venho trazendo um lançamento que é um dos mais hypados dos últimos tempos. Roda o trailer. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E após esse spoiler duplo aí que vocês acabaram de conferir, vamos falar agora de um super spoiler do Twilight Scription. Só que antes da gente falar, eu tô vendo um QR Code no canto da tela. Lu, explica pra galera que tá assistindo isso aí. Galera, é o seguinte, vocês podem entrar nesse QR Code e votar em qual próxima Premiere Galápagos que vocês querem ver por aqui, incluindo o Twilight Scription. Eu quero que seja esse, tá? Eu tô deixando a minha opinião nada pessoal aqui, tá? Eu quero que seja esse. Lu, qual que é a ideia do Twilight Scription? Esse jogão, literalmente, né? Bom, ele se passa a ambientação do Twilight Imperium, né? Tem quatro, como a gente costuma falar. Só que ele é um rolar e escrever, né? Essa mecânica. Então, ele traz essa simplificação dentro desse universo gigantesco, que é o Twilight Imperium. Mas ele traz uma sofisticação a mais pra essa mecânica do rolar e escreve, que a gente tá habituado, que são jogos, em geral, um pouco mais simples, mais pocket, né? Mas esse não. Esse aqui é um mundo a ser descoberto. Então, ele se chama, né, de o épico jogo de rolar e escrever. Literalmente, né? Ele é épico. O que eu achei muito bacana é isso, né? Porque ele joga de dois a oito jogadores. Isso. E ele, basicamente, tem o mesmo tempo de partida, né? Porque é tudo simultâneo aqui. É. Então, são jogadas simultâneas. Pouca coisa vai mudar se você colocar oito na mesa. Lu, pensando aqui no Twilight Imperium, que é uma das franquias mais famosas, né? Da história dos board games. Uma coisa que eu gostei é o lance de que, quando você rola os dados, cada jogador vai selecionar ali, né? O seu tabuleiro que ele vai querer interagir. Como é que você sentiu isso? Tipo, dá pra tecer uma estratégia desde o início? Você vai se adaptando ao jogo? Foi tua percepção? É super importante falar que a primeira vez que você joga, ele tem um aprenda jogando, que ele torna a curva de aprendizado muito mais suave, muito mais fluida. Legal. É muito gostoso. Então, quando ele solta você desse aprenda jogando, você já sabe o que você quer fazer. Você já sabe pra onde você vai. Então, no começo, ele te obriga a escolher nesse aprenda jogando, porque são quatro tabuleiros, né, Alan? Então, ele simula aqui o 4X mesmo, né? Então, e aí ele vai passando. Aí, depois, você pode escolher o qual você quer, qual que você quer por cada turno. O próprio manual fala que você pode se especializar em só um, só dois. Se você quiser fazer os quatro, você faz os quatro. E aí, a rejogabilidade, ó, vai pro... É, falando de rejogabilidade, você pegou um ponto muito bom. É legal porque ele traz todas as raças, né, do Twilight Imperial. Inclusive, da sua expansão. Eu achei isso muito bacana. Porque isso dá uma rejogabilidade altíssima pro jogo, mas também dá uma assimetria, né? Porque cada raça tem o seu poder, a sua característica. Como é que você viu isso na partida? Tem duas coisas de assimetria aqui. Você tem tanto os personagens... Das raças, propriamente ditas. Que, pra mim, foi a coisa mais gostosa. Pra você que tá vendo aí. Com poderes assimétricos maravilhosos. Mas também, cada tabuleiro, ele tem a parte simétrica e atrás a parte assimétrica. Sim. Então, você pode também, além de ter quatro tabuleiros, você tem que ter quatro tabuleiros diferentes. E aí, assim, ele dá uma variabilidade gigante. É, um outro fator também que as pessoas sempre gostam no Twilight Imperial é a importância de Mechatol Rex, que é o centro da galáxica. Aqui a gente tem um fator corrida, né? Quem chega primeiro vai tá fazendo mais pontos, mas necessariamente não vai ser o grande vencedor do jogo por isso, né? Porque você vai pontuando de acordo com a ordem que você chega lá. E eu também gostei da implementação dos eventos, das relíquias. O que você achou disso no jogo? Então, todo turno vai saindo eventos e aí ele vai fazendo todo sentido, porque você vai escolher, né? Tem os dados com os recursos que você vai, já sabe direcionar pra onde você vai. Mas, e as relíquias, né? Então, assim, eu me dei super bem quando eu fui atrás da relíquia e mais ninguém foi. Mas aí é uma especialização que eu posso fazer ou não. E assim, cada tabuleiro, você tem forma de adicionar dado, que é só seu. Então, é muito legal você poder, enfim, adicionar dados. E tem, ah, e tem a interação. Isso é bem bacana. Warfare, né? A guerra. Porque um rolário escrever, ou essa mecânica, ela não é tão comum de ter tanta interação, né? Você joga meio sozinho, né? Tem aquele feels like sozinho, né? Esse não. Você tem o tabuleiro da guerra, você, de tanto em tanto tempo, é obrigado a fazer ali e você vai lutar com quem ali tá do seu lado, dos seus vizinhos. Então, ele tem essa mecânica. Ele não é tão punitivo, ele não é aquela guerra de T4 que a gente conhece, mas ele traz esse conceito e essa ideia, essa interação. Além disso, você tem votações que vão acontecer. É isso que eu ia te perguntar. As leis de Twilight Imperium. O que você achou? Ah, é bacana, né? É bacana? É bacana porque eu consegui uns pontos bons ali, aprovando uma lei. Opinião tendenciosa, né? Opinião tendenciosa. Aprovando uma lei que eu reservei um monte de voto pra, não, é essa, essa tem que ser aprovada. Lu, pra quem não conhece Twilight Imperium, às vezes o cara só conhece e ele nunca quis jogar porque realmente é um jogo épico, né? Ele exige algumas, muitas horas. Você acha que isso aqui é um bom ponto de introdução pro universo da franquia? Ele é um ótimo ponto pra quem, exatamente, tem qualquer tipo de barreira ao Twilight. Seja por tempo, porque é jogo-evento, né? Que você precisa, aprendizagem, enfim, vários tipos de barreira. Eu acho que ele tem, pra quem gosta de sci-fi, pra quem gosta dessa ambientação e nunca jogou o T4, sim, jogue, vai ser muito bacana. E pra quem já joga, mas que, de novo, é difícil você conseguir reunir um monte de amigo pra esse jogo, pra fazer jogo-evento, né? Então, é sempre bom pra quem também gosta relembrar aquela ambientação e aquela sensação do Twilight Imperium. Cara, eu fiquei apaixonado pela ideia do jogo justamente por isso que você falou. Não é uma miniaturização do jogo. Não. Ele só pegou e trouxe toda a ideia geral do jogo pra um rolar, escrever de forma muito sucinta e também questão das canetas, né? A gente não pode terminar esse vídeo sem falar delas, né? É muito bacana a maneira que você vai desenhando e a cor que elas ficam. É muito, muito legal. Então, o laranja aqui fica muito bonito. Ele é bem visual, né? Sim, muito. Então, você consegue enxergar muito bem isso aqui. E é isso. Acho que, assim, pra quem gosta de rolar e escreve, dessa mecânica, eu acho que tem... Conseguiram fazer um épico, né? É. Um épico de rolar e escrever, né? Rolar e escrever é famoso pra jogar rapidinho, né? Só joga. Só joga. Só joga. Lu, superobrigado pela apresentação aqui do Twilight Scription. Pessoal, esse é um jogo que todo mundo tava aguardando aqui, confirmadíssimo. E agora eu vou passar a palavra pro Alan. Ah, não esqueçam de votar. Tchau, tchau. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma Galápagos Spoiler Fest. Foi muito legal trazer tantos anúncios incríveis pra vocês. Vocês viram que foi uma edição recheada de interatividade aí com quem tava assistindo. E amanhã tem lançamento. Então, aproveita pra pegar o seu jogo amanhã, vai lá na Spoiler Board, corre agora pra você ver tudo que tá saindo. E eu vejo vocês na próxima edição. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.